Glória a Deus, aleluia. Joel capítulo 1, estamos iniciando uma nova campanha, uma igreja vivada em tempo de apostasia. Glória a Deus. Vamos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel, a praga dos gafanhotos, ouçam isto, anciãos. Escute todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias, ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O que o gafanhoto costador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem, bêbados, e chorem. Lamentem-se, todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Prantei-lhes como uma virgem e vestes de luto que se lamenta pelo noivo da sua mocidade. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Versículo 10, que é o tema da campanha. Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Desesperem-se, agricultores, chorem produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada. Porque a colheita foi destruída, a vinha está seca e a figueira murchou, a romazeira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria do homem. Aleluia! Glória a Deus, podeis assentar. Aleluia! Glória a Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom e maravilhoso. Amém? Todos nós estamos preparados para um avivamento? Você está preparado para um avivamento? Aleluia! O Senhor conta conosco. Aqui está a igreja do Senhor, que está sendo preparada para um grande avivamento. Aleluia! Aleluia! Irmãos, esse tema, ele foi bastante difícil para que Deus indicasse a gente. O pastor falou, ore e Deus te dará o tema de uma campanha. Eu orei, fiquei em dúvida, apresentei ao meu pastor três possibilidades e ele nem me respondeu. Todos sabem que conhecem o meu pastor. Quando ele não responde é porque ele não gostou. E eu buscando o Senhor, clamando o Senhor, zejuando, orando, colocando diante do Senhor, Senhor, por favor, não deixe o pastor viajar sem ele aprovar esse tema. E ontem à noite, na reunião de oração, Deus tinha colocado duas passagens no meu coração, mas pendia mais para Joel, mais para esse livro. E depois de uma palavra que o pastor, Marcelo, eu vi que era a confirmação do Senhor. Então, eu creio, irmãos, que esse tema, ele vai ser muito apropriado para os nossos dias. Aleluia! E ele vai ser de uma tremenda ferramenta, com todas as palavras que os vasos do Senhor irão pregar aqui, trazer para os irmãos. Para que nós possamos colocar o nosso avivamento em prática, para que possamos realmente avivar o nosso coração, avivar a nossa alma, esperar no Senhor por essa graça, que o Senhor só virá depois de um grande avivamento. E nós pedimos e clamamos ao Senhor, para que esse avivamento comece aqui pela Formosa. Aleluia! Você crê nisso? Você crê nisso? Aplauda o Senhor Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Irmãos, Joel foi um profeta do Senhor, para o povo de Israel, como o pastor Marcelo já fez uma introdução rápida. Em uma época de extrema dificuldade do povo, em uma época em que o povo estava totalmente dispersos dos caminhos do Senhor. Em uma época em que o povo estava em uma apostasia muito grande, estavam afastados de todos os caminhos do Senhor. Havia muitos pecados, havia muitos pecados, havia muita idolatria, havia muitas orgias, muita bebedice, havia muitas dissensões. O povo, na época, era um povo abastado financeiramente, com bens, o Senhor tinha cuidado deles, dando alimento, dando saúde, dando alegria. Agora, nós sabemos que o trigo representa o alimento para o povo de Israel, é o alimento básico para fazer o pão e o vinho, o suco da uva, são os alimentos principais para o povo de Israel. Daí, saía toda a sua base alimentícia. E o povo, nessa época, estavam erguendo altares a outros deuses, estavam abandonando todos os princípios do nosso Deus, do Deus dos céus, do Deus eterno. E o profeta se levantou nesse tempo, para profetizar contra esse povo. Ele se levantou para ser um profeta, para que trouxesse um avivamento para o povo de Israel desta época. Para que mostrasse ao povo, para que falasse ao povo das suas iniquidades e de que estava prestes a acontecer. O profeta Joel foi o prenúncio de uma calamidade nacional para Israel. Quando ele se levantou como profeta, quando ele começou a dizer o que o Senhor mandava ele dizer ao povo, estava significando que o prenúncio de uma grande tragédia estava prestes a acontecer. Uma praga de gafanhotos iria invadir o país. A seca iria devastar o país. A abordagem fundamental do profeta nessa história, são três assuntos. Tempo das pragas. Segundo, tempo das bênçãos do Senhor. E o terceiro, tempo do juízo de Deus. Nós sabemos que o profeta estava anunciando o dia do Senhor. Que o dia do Senhor viria. Mas, a ênfase principal da pregação do profeta era o dia futuro do Senhor. A vinda futura do Senhor. Que seria nos nossos dias atuais. Parece que o profeta estava falando para os nossos dias atuais. Uma linguagem mais explicativa. Parece que ele estava nos dias atuais. No julgamento futuro. No que viria depois. E sobre a graça do Senhor Jesus. E ele me dando palavras para falar sobre esse tema nessa noite. Eu gostaria de pregar aqui sobre o título dessa pregação. Aquecendo o meu coração para o avivamento. Aleluia. Nós precisamos aquecer os nossos corações para a volta do Senhor. Nós sabemos que o profeta, quando anunciou o julgamento contra Judá. Propriamente dito que o julgamento contra Judá seria o dia do Senhor. A invasão dos gafanhotos é o prenúncio do dia do Senhor. E os gafanhotos aqui representam, nos dias de hoje, equipamentos, armamentos de guerra. Representam tanques de guerra. Representam lançar nis, mísseis. Representam uma série de equipamentos de guerra, armamentos pesados. E o que nós estamos vivendo hoje? Na época, eles eram representados por esses gafanhotos. A invasão do exército dos gafanhotos previa a chegada do dia do Senhor. O dia que o exército chegasse seria o dia da chegada do dia do Senhor. A misericórdia do Senhor responde por meio da restauração do Seu povo. O povo era rebelde na época. O povo havia abandonado todos os interesses do Senhor. O povo havia abandonado os cultos prestados ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia! O povo estava muito feliz e abastado. E nós podemos ver, nos dias de hoje também, que quando nós estamos sem falta alguma, que não nos falta nada, que nós temos um melhor emprego, que nós temos um bom salário, que nós temos um bom veículo, um bom carro, que nós temos uma boa posição, um bom cargo, que nós temos excelentes amizades, que nós podemos viajar constantemente, que nós temos uma vida que não nos falta nada. Nós temos uma probabilidade muito grande de abandonarmos o Senhor. Nós temos uma probabilidade muito grande de nos esquecermos do Senhor. Aquele que nos abençoa, aquele que nos guia, aquele que nos guarda. Esse texto de Joel aponta para os nossos dias. Ele aponta para a nossa igreja atual. Ele aponta para os nossos defeitos. Ele diz que os nossos dias, as nossas igrejas, estão contaminadas, estão cheias de abrolhos. Nós somos insensatos. Nós somos muitos falhos. Muitas vezes, nós não queremos saber do nosso próximo. Muitas vezes, nós ignoramos aquilo que Deus está falando nesse altar. Nós temos um pastor abençoado. Nós temos um pastor que prega a palavra de Deus verdadeiramente. Nós temos um pastor que prega a Bíblia, a palavra de Deus, e ele não sai fora disso. E nós, muitas vezes, não damos a mínima para isso. Muitas vezes, nós nos irritamos com as suas pregações. Muitas vezes, nós ignoramos o que Deus está falando através da sua vida, através dos seus vasos aqui nesse altar. Aleluia! O Senhor está voltando. Aleluia! O dia do Senhor está chegando. Existe, nas igrejas hoje, um índice de satisfação muito grande. Muitos irmãos, muitos cristãos mudam de igreja por qualquer motivo. Muitas pessoas, por uma palavra que não gostou, que alguém ministrou, que alguém falou, ou alguma brincadeira, ou alguma coisa que comentou, preferem sair da igreja, preferem mudar de igreja. Talvez, de buscar do Senhor a sua vontade. Aleluia! Nós temos uma igreja abençoada. A nossa Regional Formosa é uma benção. Eu não conheço outra igreja. Aliás, eu vim de uma igreja presbiteriana antes de chegar nessa igreja. Mas como a Regional Formosa, por todas as minhas andanças nesse país, eu não vi nenhuma igual. Aqui nós temos oportunidade, realmente, de servir o Senhor. Aqui nós temos oportunidade, realmente, de santificar as nossas vidas, dia após dia. Nós temos possibilidade de colocar a nossa vida na presença do Senhor, e clamar por socorro, e esperar que o Senhor nos atenda. O Senhor ouve as nossas orações. O Senhor ouve as nossas súplicas. Aleluia! Nós temos ministrações aqui, nós temos ensinamentos, nós temos escola bíblica, nós temos cultos de ensino, que é onde hoje nós poderíamos ser professores com tudo que nós aprendemos aqui. Se nós colocássemos em prática tudo que nós colocamos aqui, nós poderíamos ter ganho a Nápoles para Jesus. Não teria uma pessoa que não fosse evangelizada por nós. Aleluia! Mas nós estamos abastado, nós estamos comendo bem, nós temos um bom carro, um bom emprego. Nós não precisamos do Senhor. Meu Deus! Assim estava o povo de Israel naquela época. E assim é nos dias de hoje. Muitas pessoas insatisfeitas. Muitas pessoas deixando de adorar o Senhor e de servir o Senhor. Nós passamos por momentos muito difíceis na nossa vida. Nós passamos por várias etapas na nossa vida. E cada vez, cada dia que passa, cada momento que passa, nós podemos ver que o Senhor está espremendo a sua igreja. Que o Senhor está nos apertando cada vez mais. Que o Senhor está falando e mostrando. Ei, eu estou chegando. O meu dia está chegando. O meu julgamento está chegando. Não tem mais tempo. Conserte a sua vida. Coloque a sua vida no meu altar. Corrija o seu caminho. Eu estou voltando. Eu estou retardando. Porque se eu concretizar agora o que for para ser feito, mais da metade da igreja não vai subir. Nós temos certeza disso. Nós convivemos aqui com uma equipe da tarde de adoração. Onde nós ministramos aqui os dons que o Senhor tem colocado sobre as nossas responsabilidades. Mas o foco principal é salvação em Jesus Cristo. É a aceitação de Jesus Cristo. Esse é o foco principal da tarde da adoração. E muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que adentro por essa porta, entram na fila de oração. Vem pedir oração por uma cura, por um problema que está acontecendo em sua vida. A primeira pergunta que nós fazemos a ela, você é cristão? Você já aceitou Jesus Cristo? Não. Você quer aceitar Jesus Cristo? Agora não. Mas você quer a bênção de Jesus agora. Então, irmãos, nós temos que nos preparar para estender a mão para essas pessoas que entram aqui nesse tempo. E ajudá-las, orientá-las, ensiná-las, gastar tempo com elas. Porque elas não têm o entendimento. Elas entram em busca de socorro. Mas elas não conhecem o dono, o poder, de onde vem o poder, a cura, a libertação, a salvação. Nós temos obreiros que não estão exercendo fielmente as suas funções, as suas responsabilidades. Como vai vir o avivamento? O Senhor tem pressa. O Senhor tem preparado a cada obreiro que está nessa casa de uma forma maravilhosa. Tem instruído, tem dado informações, tem dito como quer que seja. E muitas vezes nós deixamos de exercer a nossa função. Muitas vezes nós passamos de largo por aquela pessoa que está mais precisando. A pessoa nos procura, nos olha, fica com medo às vezes de se aproximar de nós. Nós olhamos e nos retiramos como quem diz. Não tenho nada com isso. Como é que Deus vai trazer o avivamento para nós? Como é que nós vamos ter avivamento no coração? Nós não amamos, nós não temos amor no nosso coração. Nós somos individualistas, o nosso coração é duro, nós temos partidarismo, nós temos grupos, nós defendemos grupos. O Senhor quer um coração que ame, que se derrame diante dele. Deus quer um coração que ame o nosso irmão, que ame as pessoas, que não contradiz a sua vontade. Deus é amor e ele precisa que a sua igreja ame, para que ele possa agir através das nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Nós passamos, a partir do ano passado, chegou nas nossas casas uma praga. Uma praga enviada por Deus, uma Covid-19. O que que quer dizer isso? Deus está enviando pragas, Deus está enviando fome, Deus está enviando terremotos, Deus está enviando enxurradas, tempestades, tsunamis. E o povo de Deus não está vendo isso. Por isso, nós nos acostumamos muito fácil com as coisas ao nosso redor. Em março do ano passado, eu lembro que nós chegamos de férias. Nós tínhamos viajado de férias, eu e a minha esposa. Quando chegamos aqui em Anápolis, a igreja fechada. Nós não acreditamos. Eu chorei, eu não acreditei. Eu chorei várias vezes. Aí há pouco, o pastor liberou pra fazermos culto com oito pessoas aqui dentro. Eu dei graças a Deus que ele permitiu que eu entrasse aqui, meio camuflado. Mas eu ajoelhava aqui e eu chorava. O pastor pregando aqui. Os irmãos todos em casa, todos com medo. E a epidemia chegando. E ceifando vidas. E matando os nossos parentes, os nossos amigos. A epidemia levando pastores, cristãos, sem discriminar pessoas. Qualquer um estava sendo sugado. E assim foi indo. Aí há pouco abriu um pouco mais o espaço. Fizemos as divisões em três partes. Hoje nós estamos com duas equipes, amarela e azul. Mas eu pergunto pra vocês. Cadê o resto dos nossos irmãos que poderiam estar aqui nessa noite e não estão? Preferem assistir pelo YouTube, pela internet. Preferem assistir os cultos em casa. No comodismo da sua casa. Não sentindo mais o calor do Espírito Santo. Não conseguindo mais sentir o calor do ser humano. Dos nossos irmãos. Nós não podemos nos abraçar. Mas nós podemos adorar o Senhor juntos. Nós podemos glorificar o nome do Senhor. Nós podemos dar glória ao Senhor juntos. Aleluia! Nós nos acomodamos. Nós nos acovardamos. Nós nos acostumamos com as coisas ruins que nos acontecem. É o Senhor falando conosco. E nós não estamos vendo. O Senhor está criando dificuldades. O Senhor está tirando empregos. O Senhor está reduzindo salários. O Senhor está trazendo outros tipos de enfermidades. Nós temos aqui, 7 de setembro agora, uma possibilidade de uma revolução. Nós temos coisas graves acontecendo. Nós estamos vendo o mundo todo ao avesso. Tudo que é justo, tudo que é honesto, está distorcido. O bandido é que tem vez. O bandido é que julga o inocente. Está todo distorcido. Os valores humanos estão distorcidos. E nós estamos quietos. E nós estamos calados observando tudo isso. Cadê o povo de Deus? Cadê o povo que clama por avivamento? O que você está fazendo? Para melhorar a sua postura diante de tudo isso. Aleluia. O Senhor nos cobra um posicionamento. O Senhor nos cobra que nós colocamos o nosso coração em suas mãos. O Senhor nos cobra que a nossa alma fique ardendo. Sinta as chamas do Espírito Santo nos chamando para a obra do Senhor. Para anunciar Jesus Cristo. Nós podemos pregar para todo mundo sim. Nós não precisamos saber falar. Mas nós podemos ter uma postura de um cristão. Aí no seu emprego. Como é que você vive? Como é que os seus colegas de trabalho te veem? Como é que o povo da rua te veem? Como é que aqui dentro da igreja as pessoas te veem? Será que você dá testemunho de um cristão verdadeiro? De um cristão avivado? De um cristão que está cheio do Espírito Santo? Nós precisamos reavaliar a nossa posição diante da igreja. Aleluia. O dia do Senhor está chegando. E Ele não vai poupar. Porque Ele está nos dando oportunidade. O Senhor está falando conosco em todos os momentos. Ele está clamando a todos os momentos. Ele está mostrando os erros. Os nossos erros a todos os momentos. Mas nós nos acostumamos. Nós nos acovardamos com as coisas erradas. Nós nos acostumamos com as coisas ruins. Eu quando vim para essa igreja. Há seis anos. Vai fazer cinco anos atrás. Seis anos atrás. Eu nunca imaginei que o Senhor fosse fazer a transformação que Ele fez na minha vida. Verdadeiramente o Senhor me transformou. Eu sei que eu preciso mudar muito. Eu tenho falado para o Senhor. Senhor, me ajude. Eu quero ser um cristão fiel. Eu quero ser um vaso usado por Ti. Eu quero ser um instrumento que vai gerar um avivamento na Tua igreja. Eu quero ser uma pessoa que vai poder influenciar os meus irmãos em busca desse avivamento, desse crescimento, em busca de Jesus Cristo, em busca das soluções para os nossos problemas. Aleluia! Nós percebemos que Satanás tem aprisionado a alma de muitos irmãos, de muitas pessoas ao nosso redor. Infelizmente, Satanás tem muitas almas, muitas partículas de almas presas em suas mãos. Tem muitas pessoas que passaram por dificuldades, por problemas. Muitas pessoas que foram machucadas e aonde Satanás se apoderou desse momento difícil da sua vida e não solta mais. Essas pessoas precisam de uma libertação. Elas precisam de uma ministração do Senhor para serem libertas. Aleluia! Nós precisamos sentir na nossa alma o desejo de servir o Senhor. Nós precisamos sentir na nossa alma o desejo de amar o irmão. De estender a mão para o nosso irmão. De fazer o bem para o nosso irmão. Aleluia! Glória a Deus! A terra está triste. O trigo está devastado. O trigo representa a palavra do Senhor. O trigo está caído. Nós precisamos levantar essa palavra do Senhor. Aleluia! Nós precisamos profetizar. Nós precisamos pregar essa palavra do Senhor. para todos aqueles que estão necessitados. Que estão precisando. Nesses últimos dias, nós podemos perceber que muitas pessoas estão procurando a igreja. Nós precisamos entender que nós precisamos estar preparados para estender a mão para receber essas pessoas. Para amar essas pessoas. Nós precisamos entender que Jesus é que está mandando essas pessoas para a igreja. Para nós ajudarmos. Para nós apresentarmos a salvação. Para nós conduzirmos eles aos pés de Jesus. Nós não podemos ser egoístas. Nós não podemos ter partidarismos dentro da igreja. Divisões dentro da igreja. Precisamos apoiar os departamentos. Precisamos apoiar aquele irmão que está trabalhando. Precisamos apoiar aquele irmão que está fazendo a diferença na casa do Senhor. Não podemos ser egoístas em pensar em nós mesmos. A nossa maior alegria, minha e da minha esposa, é fazer a obra do Senhor. Nós estamos na obra do Senhor. De segunda a segunda. Todos os dias da semana. Estamos levando a palavra. Estamos atendendo. Estamos glorificando o nome do Senhor. Estamos estendendo as mãos para ajudar as pessoas. Graças a Deus o Senhor tem renovado as nossas forças. Aleluia. Muitas pessoas perguntam. Quantos anos o Senhor tem? Eu tenho 67 anos. Mas eu não paro nenhum dia. Eu estou no meu trabalho a partir das seis de meia da manhã. Mas a noite eu estou na igreja. Nos domingos eu estou na igreja. Alguns dias da semana nós estamos socorrendo pessoas. Atendendo pessoas que o Senhor coloca nas nossas mãos. Nós precisamos preparar a igreja para o avivamento. Para a volta do Senhor. Não deixe para amanhã. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Se você tem alguém que você precisa evangelizar. Que você precisa pregar a palavra para ele. Porque você precisa ajudá-lo na sua fé. Ajude. Ajude e estenda a sua mão. Aleluia. O trigo estava destruído. O trigo representava o alimento dos judeus. O vinho estava faltando. O vinho representava a festa, a alegria. O vinho representava a presença do Senhor. Mas ele havia cessado. A seca havia acabado com as plantações. Assim também Satanás faz em nossas vidas no dia de hoje. Ele tira de nós tudo aquilo que incomoda a ele. Tudo aquilo que ele puder tirar de nós, ele vai tirar. Aleluia. Nós possamos. Nós temos o Senhor Jesus. Eu falei isso ontem à noite na reunião de oração. Tem um versículo bíblico. No evangelho de João, no capítulo 19, versículo de número 30. Que quando Jesus estava na cruz. Prestes a espirrar. Ele teve sede. Ele pediu água. E as pessoas que estavam ali. Ensoparam uma esponja com vinagre. E puseram na boca de Jesus. Jesus, naquele momento. Na beira da sua morte. Ele bradou. Está consumado. A ti eu entrego o meu espírito, ó Pai. O Senhor entregou o seu espírito a Deus. Ele cumpriu com aquilo que foi determinado para ele fazer aqui na terra. Jesus cumpriu com o seu objetivo. Ele aniquilou com Satanás. Ele destruiu Satanás. Ele tirou a chave do inferno das mãos de Satanás. Ele nos resgatou. Ele nos comprou com o seu precioso sangue. Ele nos libertou. Ele nos deu o passaporte para entrarmos no céu. Ele nos deu o poder para pisarmos serpentes e escorpiões. Ele nos deu o poder para expulsar Satanás de nossas vidas. Mas muitas vezes nós permitimos que Satanás nos aflige e nos agrida. Por quê? Se Jesus já comprou tudo isso. Já venceu tudo isso. Naquele momento. Temos dois motivos para isso. Ou é permissão do Senhor. Ou é provação do Senhor. Assim como ele fez com Jó. Ele permitiu que Satanás tocasse em Jó. Mas foi só até aonde ele disse até aqui. Ou então. Nós permitimos. Nós demos legalidade para Satanás entrar na nossa vida. Nós temos que refletir sobre isso. Ora. Se Jesus deu o poder para nós expulsarmos Satanás. Nós temos que expulsar. Se Jesus deu graça para nós expulsarmos o demônio aqui de dentro da igreja. Nós temos que expulsar sim. Ele não pode ficar aqui. Os nossos pés estão banhados com os pés do sangue de Jesus. Não é no nosso nome. Mas é no nome de Jesus. Muitas coisas. Nós temos que nos libertar. Deus nos deu força. Nos deu graça. Para que nós mesmos pudéssemos pôr Satanás para correr. Por que que nós não fazemos isso? O que que está acontecendo com a igreja do Senhor? Que nós nessa noite possamos refletir naquilo que o Senhor quer nos dizer. Aleluia. Aleluia. O vinho acabou. Glória a Deus. Mas o Senhor nessa noite está nos dizendo. Eu quero levantar a igreja. Eu quero abençoar vocês. Eu quero lhe dar vinho novo. Eu quero resgatar vocês. Eu quero lhe dar força. Eu quero renovar as suas forças. Eu quero te dar graça. Eu quero trazer o avivamento através da tua vida. Eu quero te usar para esse avivamento. O avivamento vai começar aqui pela Regional Formosa. Vai começar por essa igreja. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós cremos nisso. Eu creio nisso. Mas nós precisamos nos preparar. E que essa noite nós colocamos todo o nosso ser, todo o nosso coração na presença do Senhor. E que nós possamos clamar o Senhor. Aleluia. O dia do Senhor está próximo. E nós só vamos conseguir nos libertar. E nós só vamos conseguir esse avivamento o dia que nós clamarmos por socorro. O dia que nós nos humilharmos perante a face do Senhor. O dia que nós pedimos perdão para o Senhor. O dia que nós nos humilharmos diante da sua face. O dia que nós clamarmos, Senhor, tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia da minha vida. Os meus irmãos pecaram. Eu pequei. Mas eu estou pedindo perdão, Senhor. Aviva a tua igreja. Envia teu Espírito Santo. Enche-nos com teu Espírito Santo. Derrama a graça sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor. Só diante da humilhação. Só diante de um pedido de perdão. Nós vamos poder conseguir nos aproximar do Senhor. Aleluia. Que nessa noite nós possamos repensar as nossas atitudes. Que nós possamos repensar a nossa maneira de viver. O nosso estilo de vida. Como é que nós estamos representando Jesus? Se Jesus nos encontrasse na rua, como é que Ele nos viria? Se Jesus nos encontrasse lá no nosso estabelecimento comercial. Como é que Ele nos viria? No nosso lar. Com a nossa família. Com a nossa esposa. Com os nossos filhos. Como é que Ele nos viria? Qual seria o julgamento? O dia do Senhor virá. E Ele virá como ladrão. Ele virá de repente. Ele está nos avisando. Ele está nos avisando há muito tempo. Ele está dizendo. Eu vou voltar. Eu vou buscar a minha igreja. Santifiquem. 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 Purifiquem-se. Lávem-se. Limpem-se. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O azeite. O azeite acabou. O azeite representa o Espírito Santo do Senhor. Em muitas igrejas. Não é o caso da nossa. Mas em muitas igrejas. Não existe mais o Espírito Santo. Muitas igrejas. Estão desviadas. Muitas igrejas. Confundiram a palavra do Senhor. Muitas igrejas. Estão apresentando shows. Estão apresentando. Diversão. Estão apresentando. Palavras bonitas. Elaboradas. Palavras. Bem feitas. Bem elaboradas. Mas na essência. Não existe nada que agrade o Senhor. O Senhor quer simplicidade. O Senhor quer simplicidade. Ele se agrada da simplicidade. Mas que ela seja de coração. Que ela venha lá do fundo da nossa alma. Igreja. Vamos nos preparar. Para a volta de Jesus. Vamos nos preparar. Para o dia do Senhor. Que está próximo. E nessa noite. Eu queria orar com você. Eu queria. Clamar o Senhor. Vamos pedir perdão. E eu queria que você. Se posicionasse de pé. Nesse momento. Para que nós possamos interceder. Que nós possamos. Clamar o Senhor. Pela nossa libertação. Pela cura da nossa alma. Pela cura do nosso espírito. Pela nossa santidade. Pela pureza de vida. Senhor Todo-Poderoso. Deus dos céus e da terra. Aqui está a tua igreja. Reunida nessa noite. Oh meu Deus. Nós estamos pregando o Senhor. Sobre um avivamento. Nós estamos pregando o Senhor. Sobre uma igreja. Avivada. Em tempos de apostasia. Nós nos sentimos apostas. Nós nos sentimos parados no tempo. Nós sabemos que podemos fazer muito mais. Daquilo que o Senhor está nos pedindo. Oh Senhor. Nós clamamos nessa noite. Nós nos humilhamos diante de Ti. Nós te pedimos perdão Senhor. Perdoa. Perdoa. Perdoa as nossas falhas. Perdoa Senhor. As injustiças que cometemos. Perdoa a nossa negligência. Perdoa Senhor. Tudo que está errado. Perdoa Senhor. Aquilo que deixamos de fazer. Perdoa as críticas. Perdoa Senhor. As perseguições. Perdoa Senhor. Os momentos que falhamos contigo. Senhor vem Senhor Jesus. Nos lava no Teu precioso sangue. Nos lava Senhor. No precioso sangue de Jesus Cristo. Nos purifica. Glorifica o Teu nome em nossas vidas. Oh Senhor. Visita cada irmão. Visita cada amigo. Cada pessoa que está aqui nesse templo. Nessa noite. Visita os internautas. Aonde quer que eles estejam. Senhor. Toca na sua alma agora. Senhor se existir algum fragmento da sua alma. Que está presa nas mãos de Satanás. Eu clamo a Ti agora. Liberta Senhor. Quebra esse jugo Senhor. Quebra esse mal Senhor. Arranca essa alma. Arranca esses fragmentos da vida. Nas mãos de Satanás. Cura o Teu povo. Cura a Tua igreja. Sara a Tua igreja. Aviva a Tua igreja. Senhor nos prepara para esse avivamento. Senhor vem nos socorrer. Envia o Teu Espírito Santo. Enche-nos Senhor com o Teu Espírito Santo. Toma os nossos corações nas Tuas mãos. Oh Senhor fala conosco. Senhor nos ajude. Nós nos humilhamos perante Ti. Nós nos humilhamos Senhor pelos pecados do Teu povo. Nós nos humilhamos pelos pecados da nação brasileira. Nós nos humilhamos pelos pecados dos nossos governadores. Nós nos humilhamos pelos pecados Senhor. De todos os nossos líderes. Nós nos humilhamos Senhor. Pelo pecado dos nossos patrões. Por tudo aquilo que nos aflige. Por tudo aquilo de errado que cometemos contra o Senhor. Senhor nos perdoe. Nos lave no sangue de Jesus. Oh Senhor liberta nossa alma. Cura nossa alma. Sara as nossas feridas. Senhor nos prepare para o dia do Senhor. Nos anima Senhor. Nos fortalece Senhor. Nos faça entender aquilo que precisamos fazer. Senhor muitos pedem perdão. E continuam cometendo os mesmos pecados. Ajuda essas pessoas. Ah liberta essas pessoas. Senhor o Senhor nos deu poder para expulsar Satanás. E é isso que nós estamos fazendo nessa noite. Satanás debaixo dos meus pés. Satanás eu te expulso dessa igreja. Aqui você não tem poder. Aqui você não tem mais intento. Este povo maravilhoso pertence a Jesus Cristo. O povo santo do Senhor Jesus. Senhor restaura. Cura. Liberta. Aviva. Encha com teu Espírito Santo Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós te agradecemos Senhor. Nós te louvamos. Nós te honramos. Porque tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Salvador. Nós não temos outro Deus além de ti. Oh Pai querido. Pai amado. Aceita Senhor aqui. O nosso perdão. A nossa humilhação. em nome de Jesus Cristo. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aplauda o Senhor de mim. Glória a Deus. Glória a Deus. que você possa deixar o Senhor falar contigo. Que você possa fazer uma retrospectiva da sua vida. Jesus está voltando. O dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor é julgamento. Nós não temos para onde correr. Se não for agora. Agora é hora de correr para as mãos do Todo Poderoso. Agora é hora de nos entregarmos ao Senhor. Agora é hora de buscarmos a sua face. De nos rendermos a Ele. No dia do Senhor não teremos mais oportunidade. É julgamento. Seremos julgados. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus falou contigo. Amém. O Espírito Santo te encheu nessa noite. Te aqueceu. Então que assim seja. Para a honra e glória do nome de Jesus. Eu quero aqui encerrar a minha participação. Eu quero dar graças a Deus por essa oportunidade. Graças a Deus aos meus pastores pela oportunidade. E quero agradecer aos irmãos. Pela compreensão. Pela paciência. Que o Senhor possa abençoá-los. Em nome de Jesus. Eu queria antes de passar a palavra. Fazer um apego. Nós temos entre nós. Alguém que quer aceitar Jesus pela primeira vez. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. E você quer fazê-lo agora. Confessar Jesus Cristo como seu Salvador. Você que está afastado dos caminhos do Senhor. Você quer se reconciliar com Ele. Erga a sua mão aonde você está. Amém. Glória a Deus. Todos são cristãos. Glória a Deus por isso. Obrigado pela oportunidade de estar com a paz. Glória a Deus. Amém. Amém.